E aí galera sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui no canal War Machine Game Meu nome é Cassiano e hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo de Sensei aqui no canal Então se você quer receber dicas, novidades e muito mais sobre o game Se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like nesse vídeo já de início Já para fortalecer, beleza? Então é nóis Antes de começar o vídeo eu quero pedir também que quando acabar esse vídeo aqui Dá uma passadinha lá nos meus parceiros Salviano e King Gamer Os links deles estão aqui na descrição para você estar dando uma passadinha no canal deles lá Eles fazem vários vídeos e vários conteúdos também de Sensei Awakening Para vocês estarem aprendendo ainda mais no canal deles lá Então se inscreve no canal deles lá e deixa o like no vídeo deles, beleza? Então pessoal, hoje a gente vai estar falando aqui de Moses de Baleia Esse cavaleiro aqui, beleza? Que às vezes eu confundo o nome dele com Moisés Mas é Moses de Baleia, né? Então pessoal, a gente vai estar falando desse cavaleiro aqui Muito top, muito bacana Que vale muito a pena você investir nele e ter ele na sua equipe Beleza? Por quê? Porque pessoal, ele é um dos melhores stunner do gamer Ele tem uma skill de ótimo atordoamento Então essa passiva aqui, quando você desperta o sétimo sentido dele Ao causar dano Moses de Baleia Tem 15% de chance Mais acerto de status De atordoar o inimigo Por uma rodada de ação Então galera, no nível 1 Ela dá 15% de chance Nível 2, 17 Nível 3, 19 Nível 4, 21 E nível 5, 23% Então a minha skill aqui atualmente está no nível 4 Me dando 21% de atordoamento Mas você consegue aumentar esse acerto aí Com seus cosmos E de já já vou estar passando aí A build de cosmos Para você estar aumentando ainda mais o atordoamento do Baleia Eu vou estar chamando ele de Baleia Para ficar até mais fácil Beleza galera? Então pessoal, ele é um ótimo cavaleiro Vale muito a pena você ter ele na sua equipe Ele tem um alto HP Beleza? Alta defesa física E também tem uma ótima velocidade Então ele vai ser um dos terceiros Segundo cavaleiro para estar atacando Beleza? Se você quiser aumentar ainda mais a velocidade dele Ele vai ser um dos primeiros E estar atacando no seu time Ok pessoal? Então galera Vamos aqui Na parte de cosmos Eu vou estar falando dos cosmos aqui Para o vídeo não ficar tão grande Então vou estar passando a build dele aqui De cosmos para vocês Ok? Então como vocês estão vendo aqui Na parte Dos cosmos solar Eu estou botando aqui galera Lança chamas Por que lança chamas? Porque vai estar aumentando aí Um pouco do meu ataque físico dele E também vai estar aumentando aí O efeito de crítico físico Ok pessoal? Então é muito importante também Ressaltar Que quando Esse cosmos aqui Estiver aqui Acerto de status É muito importante Você sempre botar nele Os sub-atributos De acerto de status Por que? Porque o acerto de status É o que vai aumentar O seu atordoamento Ao seu adversário Beleza pessoal? Então como vocês estão vendo aqui Esse daqui tem acerto de status Beleza? Esses outros dois não tem Mas quando você chegar aqui embaixo Nos cosmos de lunar Você vai ver aqui Que eu botei o ceia Por que os cosmos de ceia? Porque os cosmos de ceia Vai estar aumentando O acerto de status Acerto de status galera Vai estar aumentando aqui O acerto de status Dessa Skill passiva dela aqui Vou estar mostrando aqui novamente A skill passiva Então aqui ó Como vocês estão vendo aqui É Baleia tem 21% de chance Olha mais acerto de status Isso significa Que você pode estar aumentando Ainda mais o acerto Com seus cosmos Então aí Vamos voltar lá Para os cosmos Então esse acerto de status aqui Vai somar Junto com a porcentagem Da sua skill lá Para poder estar Atordoando o seu inimigo Então como vocês estão vendo aqui Esse daqui está dando 6% Esse daqui está dando aí 3,44% Eu vou estar aumentando Esse cosmos aqui Para 9 Como vocês estão vendo aqui Esse daqui Eu botei ele no nível 9 Então por isso que ele está Me dando 6% Ótimo Eu também vou estar Botando esse daqui Em 9 Também para estar Me dando 6% E esse daqui Está me dando 3,5 3,15 No caso E aqui Nos cosmos de estrela Eu botei aqui Acerto de status Resistência de status Beleza galera Por que resistência de status? Porque resistência de status Vai estar me dando Resistência Ao meu adversário Não está Atordoando E também não está Congelando O meu Moses de baleia Beleza galera Então são esses Essas builds de runa aqui Já que no cosmos lendário Eu boto aqui Galera Ruka Porque ele Ao meu Quando o meu baleia Atacar Ele há 50% De chance De eu receber Um ponto extra De energia Entendeu galera? Então O baleia Ele já não gasta Energia Só tem um skill Que gasta 1 de energia Apenas E se eu usar ela Ele vai estar restaurando Tem 50% De restaurar Aquela energia Que foi gasta E isso daí Deixando mais energia Para os meus próximos Cavaleiros Entendeu pessoal? Então essa daqui É a build Você tem que focar Muito em acerto De status Então se Se o cosmos Tiver aqui No sub-atributo Acerto de status É ideal Para o Moses de baleia Beleza? Então como vocês estão vendo aqui O meus cosmos Aumentou 35% Do meu acerto de status Então pode aumentar Mais ainda Se você aumentar Os níveis Dos seus cosmos E se tiver cosmos E se tiver cosmos Melhor ainda Como vocês estão vendo aqui Esse cosmos SS No nível 9 Está me dando 6% Entendeu galera? Então você consegue botar Mais de 50% aí De acerto de status Então juntando tudo aqui Veja só Eu tenho 35 né Com a minha skill Aqui Que está me dando 21 Então 35 mais 21 Eu tenho aí 56% de chance De estar atordoando O meu adversário Olha que top Olha que bacana Então galera Essa é a build de cosmos Para ele Como vocês viram aí Foca nessa build aqui Que vocês vão gostar muito Ele é um cavaleiro Que ele se adapta A qualquer time Beleza? Então a gente vai estar vendo O desenvolvimento Do Moses de baleia Tanto no PVP Quanto no PVE Então acompanha aí E vamos lá Então galera Agora eu vou estar mostrando O desempenho dele aqui No PVP Então se liga aí Nas dicas que eu vou dar Para você de PVP aqui Que é muito importante também Beleza? Esse daí é o meu time Moço de baleia mano É um cavaleiro De controle de grupo Muito top Muito bom mesmo Então primeiramente Eu recomendo você Olhar o seu adversário E ver a resistência De status deles Vamos ver aqui Do Io dele Olha a resistência De status do Io É só de 1 Meio baixa Só aqui ó A resistência do Shura De Capricórnio dele Ele não tem resistência De status Então eu posso estar Acertando aí Praticamente todas as vezes Que eu usar num Já a Luna dele aqui Tem uma resistência De status de 13% Então ele já vai resistir mais É Aos meus atordoamentos A Luna Vamos ver aqui Vamos ver aqui A Juni dele A Juni dele também Tem 13% Deixa eu ver aqui O Nashi tem 12% E aqui o Kiki tem 9% Então ele tá com a resistência Boa de status Boa Mas eu vou estar aqui Dando stun aqui Nos dois DPS dele Que é o Io E o Shura Porque a resistência De status dele Tá muito baixa Então vem aqui O Shura Não consegui atordoar Nenhum dos dois Tranquilo Mas vamos lá Então Aí como você tá Você avaliando A resistência de status Do inimigo Você já vai saber Quem você vai atacar Porque se a resistência De status do cavaleiro Do seu oponente For muito alta É O stun que você for dar No seu No cavaleiro dele Vai ser bem baixa Entendeu Então é muito importante Você prestar atenção Na resistência de status dele Porque quanto maior For a resistência Do cavaleiro dele Mais ele vai resistir Ao seu stun E quanto menor For a taxa de resistência Do cavaleiro dele Mais stun Você vai conseguir acertar Nos cavaleiros dele Vou tá dando aqui Mais O buff da luna Aqui pra o Moço de Valeia Porque o nosso foco Nesse PVP aqui É falar dele Então vamos Estunando aqui Estunei o I.O. Ali Viu lá Vou tentar Estunar o Shura também Olha aí Estunei os dois Como vocês viram aí A resistência de status dele É bem baixa 0% do Shura E do I.O. De 1% Então aí A gente tem mais chance De tá acertando O stun neles Beleza? Então vocês viram aí Em uma rodada Eu consegui Estunar dois É muito apelo Isso é muito apelo Muito roubado E pra completar Ainda tem o meu I.O. Aqui que consegue Também atordoar Olha ali A June Dei atordoada Com o atordoamento Do I.O. De novo aqui Dando aqui O buff Pra o meu Baleia Vamos tentar Atordoar novamente Os GPS dele Consegui atordoar Ali O I.O. Vamos tentar atordoar O Shura novamente Só consegui atordoar O I.O. Tudo certo Então galera É Praticamente Em todas as rodadas Você vai conseguir Tá atordoando O seu adversário Beleza Com essa Com essa técnica aí De acerto de status E resistência de status Que eu passei pra vocês Aumentando ainda mais O acerto de status O acerto do atordoamento Do seu Dos seus cavaleiros E não Do seu moses de baleia Beleza Então vamos Já estamos finalizando aqui O PVP Vocês viram aí Vou tentar Dar o stun ali No Shura Não consegui Vou tentar novamente Vamos ver Olha aí Consegui atordoar Olha A Luna Deu 3 2 ação extra Pra o Meu baleia Então agora Vou tentar atordoar Aqui o A June dele Vamos ver aqui Se vai Olha aí galera Consegui atordoar 2 Tá vendo Com O baleia Então galera A taxa de Atordoamento dele É muito alta Ele é um dos melhores Stunner Como eu falei pra vocês Do game Então vale muito a pena Você investir nele E botar ele no seu time Beleza Porque Mano Ele faz uma diferença Absurda Cara Faz uma diferença Absurda Tem vez Cara Que eu tô jogando E Os cara Não aguenta Bicho Porque toda rodada Eu atordoo 2 Ou 1 Dos DPS dele E aí Ele fica totalmente Sem dano Porque Sem DPS Você fica sem dano Numa batalha Então Toda vez eu atordoar Os DPS dele E aí mano Na terceira Quarta rodada Ele já acaba desistindo Entendeu Então é muito apelo É muito apelo mesmo Além disso Ele tira um dano Muito bom Com essa skill dele Da onda Olha aí E aí Finalizamos aqui Já o PVP Vocês viram aí Que ele é muito bom Cara Vale muito a pena Você investir nele Agora vamos ver Os dados dele Como é que ele se saiu Nesse PVP aqui Já aqui nos dados Como vocês estão vendo Olha aí O controle de grupo Do Baleia De 90% O custo de energia dele É muito baixo Porque as skills dele Só gastam 1 De energia Mas você usando O Cosmo do Roka Você vai estar recuperando Tem 50% de chance De você recuperar Energia gasta Beleza E o dano dele É de 22% Então ele foi O terceiro cavaleiro Que causou mais dano No meu adversário Então ele é Ele tem um dano Muito bacana Entendeu aí galera Agora a gente Vamos estar vendo O desempenho dele também No PVE Pra vocês verem Então acompanha aí Então galera Agora eu vou estar mostrando Pra vocês aqui O desempenho dele No PVE Estamos fazendo aqui Um Titã Beleza E vou estar mostrando Pra vocês aqui O desempenho Do Baleia Também no PVE Beleza Então vocês estão vendo aí Esse Titã aqui É bem forte mano Bem forte mesmo Mas a gente consegue Passar aí com facilidade Como vocês viram aqui O Mozo de Baleia Já começou a ser atordoado Mas eu estou dando Sempre uma ação extra Pra ele Com a minha aluna Vamos lá Se você quiser atordoar Só um cavaleiro Por rodada Você Pega a sua aluna E dá pra outro cavaleiro A sua ação extra Mas se você quiser Atordoar mais Aí você está sempre Dando aí Pra o seu Mozo de Baleia Beleza Beleza Tentar atordoar Esses dois cavaleiros Aqui Vou conseguir Vou tentar atordoar O outro ali Consegui pelo menos Atorduar pelo menos Um né Vamos lá Vamos lá Se ligar aqui Se não Acaba perdendo Olha o HP Do meus cavaleiros Deixa eu curar aqui Com a Marinha Pronto Agora sim Então galera Ele também É um ótimo É um ótimo Controle de grupo Também Tanto no PVE Vale a pena Você ter ele Porque com ele Você vai estar Conseguindo Estourando também É No PVE Ele também Vai fazer Uma diferença Muito grande Também no PVE Então ele é Um ótimo Cavaleiro Pra você Tener o seu time No PVE E no PVP Beleza Galera Pronto Olha Ele jogou ali Três agora Vamos ver aqui Vou tentar Atordoar dois Aqui Vou pegar logo Esse Saga Que esse Saga Tira muito dano Pronto Pra Tordoar Ficamos aqui Tentar Tordoar Não consegui Então Se você upar Bastante Os Cosmos Do Moço de Baleia O meu aqui Como vocês estão vendo Ele tá com 35% Mas eu já vi Em PVP Moço de Baleia Com Acerto de status De 60 65% Cara E com a skill Nível 5 Então ele fica Com praticamente 80% De chance De atordoar O adversário Então isso é muito Apelão Beleza Então Praticamente O cara consegue Atordoar Em todas As rodadas Com muita facilidade Atordoar Atordoar Né Se você Se você tem Se você Se você gosta Dele No seu time Entendeu Ou se você Vai começar A upar Ele a partir De agora Depois desse Vídeo Beleza galera Comenta Comenta Vamos estar Interagindo Juntos Temos também Grupo No whatsapp No facebook E no discord Participa lá E também Confere aí Como eu falei No inicio do vídeo Os meus Parceiros Salve ano E também lá O king game Que tem Ótimos conteúdos Pra vocês Também Então é nóis Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Fui Tchau